Olá, meu nome é Bruna Silper, sou médica veterinária, gerente de soluções da parte de gerenciamento de rebanho na Delaval do Brasil. E hoje estou aqui para falarmos um pouco da utilização de medidores de atividade no manejo reprodutivo. Vamos ver um pouco como esses medidores de atividade podem ser inseridos no manejo reprodutivo da fazenda e quais os benefícios que seu uso pode trazer. Então, falando em detecção automatizada de CIO, pensamos em uma das tecnologias de precisão mais avançadas e que são mais utilizadas no mundo. Elas compõem principalmente de acelerômetros digitais, que medem a aceleração dos pés da vaca ou do pescoço da vaca em um eixo tridimensional. Dessa forma, com a medição de aceleração, os sensores conseguem registrar a movimentação da vaca e compará-la a um padrão individual. Dessa forma, quando há uma alta atividade, como nos casos de CIO, ou uma baixa atividade, como nos casos de doença, são gerados alarmes e o produtor pode atuar sobre esses alertas. E por que a medição de atividade funciona? Bom, primeiro, todos sabemos que o comportamento primário de CIO, aquele comportamento que é observado apenas em vacas que estão em CIO, é a aceitação de montas. Só que esse comportamento, ele não é observado tão frequentemente, principalmente devido a questões de produção de leite ou tipo de instalação utilizado, então colocando um desafio sobre a taxa de serviço da fazenda. O que nós sabemos que, com observações de CIO tradicionais, como rotinas de 30 minutos duas vezes por dia, vamos observar aí aproximadamente 37% dos CIOs. A taxa de prenhês do rebanho irá deixar a desejar, assim como seu desempenho reprodutivo. Uma outra opção de um outro comportamento é a inquietação ou um aumento de atividade desses animais. Isso é um comportamento observado em vacas que estão em CIO, mas também pode ser observado em outras situações e, por isso, conhecemos essa inquietação como um comportamento secundário de CIO. No entanto, esse comportamento secundário, quando mensurado de forma objetiva por sensores de alta tecnologia, se torna uma ferramenta extremamente útil e é a base para a detecção automatizada de CIO. Então, como podemos incluir essa medição de atividade no manejo reprodutivo? Primeiro, o monitoramento dos animais e a geração de dados, ele começa com a colocação dos medidores nos animais. Esses medidores, então, como mencionado anteriormente, irão acompanhar toda a movimentação desse animal, irão enviar sinais para as antenas que estão localizadas nos barracões, nos pastos ou na ordenha e essa antena, então, envia as informações para um controlador do sistema que nada mais é que um processador que irá transformar os dados de atividade da vaca em informações de atividade, que aí, então, serão observadas pelo produtor, pelos consultores, pelos funcionários da fazenda, no computador ou no aplicativo celular, como alertas, como relatórios e como gráficos. Então, um exemplo, a rotina diária, como ela seria? Temos relatórios de alta atividade, que são gerados automaticamente pelo sistema de acordo com diversos filtros, que vão determinar que tipo de animal ou que categoria de animais queremos que apareçam nesses relatórios. Esses relatórios devem ser observados pela pessoa responsável pelo rebanho duas vezes por dia para que ele possa programar as inseminações. Então, para vermos esse relatório em mais detalhes, aqui temos um exemplo. Com o número do animal, o nível de atividade, que é a intensidade deste evento de cio, ou seja, com uma cruz, duas cruzes ou três cruzes, temos eventos com um aumento pequeno, médio e grande de atividade, respectivamente. Outros dados que teríamos nesse tipo de relatório, o número de horas que se passaram desde o início da alta atividade, que irá nos ajudar a determinar o momento da inseminação, e temos informações sobre a vaca que nos ajudam a tomar a decisão, como os dias em lactação, a situação reprodutiva e o número de dias que se passaram desde a última inseminação. De posse dessas informações, o produtor ou o responsável pela inseminação pode tomar a decisão de quais vacas inseminar, quando inseminá-las e até mesmo se irá utilizar, por exemplo, o sêmen convencional ou o sêmen sexado. E o que podemos fazer também nos softwares mais avançados é criar filtros ou condições que ajudam o produtor a tomar essa decisão. Então, o relatório de alta atividade, ele já viria com uma coluna com instruções. Não inseminar uma vaca, porque ela está em período voluntário de espera, ou em que período inseminar a vaca, dependendo do momento em que essa alta atividade se iniciou. Uma outra alternativa que temos, ou uma outra opção dentro desses sistemas, é avaliar os gráficos de atividade individuais. Então, um gráfico para cada vaca. Aqui temos no eixo vertical o nível de atividade medido pelo sistema e no eixo horizontal os dias em lactação, ou poderiam ser também a data. E aqui temos um exemplo de uma vaca do início da lactação até aproximadamente os 100 dias em lactação, mostrando um animal que teve aí três picos de atividade durante esse período, que seria aproximadamente o esperado para uma vaca que está ciclando. Então, ali, esses picos de atividade representam os momentos de cio e nós vemos que entre os eventos de cio, a atividade, ela tem uma certa variação, mas ela varia dentro de um padrão esperado. O que o sistema faz, portanto, é qualquer momento que essa atividade varia mais do que o que seria esperado, é gerado um alerta de cio e esse animal é incluído naquela lista mostrada anteriormente. E o que mais nós podemos observar nesses gráficos individuais de atividade, além dos momentos de cio? Nós podemos ver, por exemplo, como mostrado nesse gráfico, o que passa com uma vaca que tem uma perda embrionária. Aqui vemos que essa vaca teve um pico de atividade, ou um cio, ela foi inseminada, alguns dias depois houve um diagnóstico de gestação positivo, mas aproximadamente 13 dias depois desse diagnóstico, essa vaca foi observada em cio novamente, ou seja, um animal que perdeu a gestação. Então, essa é uma das avaliações que a gente pode fazer para animais individualmente. Um outro ponto também que pode ser avaliado com os medidores de atividade é quanto tempo se passa até que o animal volte a ciclar, ou quanto tempo até o primeiro evento de cio pós-parto. Aqui, neste exemplo, essa vaca gastou 72 dias do momento do parto até o seu primeiro evento de cio. E sabemos que para um manejo reprodutivo eficiente é um tempo longo, gostaríamos que essa vaca houvesse sido inseminada anteriormente, antes desses 72 dias de lactação, e por isso, com o sistema de medição de atividade, podemos avaliar os animais pós-parto individualmente e detectar quais deles estão com o início da ciclicidade atrasado. E aí podemos, então, fazer ações nesses animais como colocá-los em protocolos de IATF. E falando em IATF, é importante vermos também como utilizar essas duas tecnologias de forma conjunta, os medidores de atividade e a IATF. Aqui temos um primeiro exemplo, que seria, após o final do período de espera voluntário, ou o PEB, darmos um período aí de 15 a 25 dias para que as vacas sejam detectadas em cio por monitores de atividade, e após esse período, as vacas que não foram inseminadas, são colocadas em protocolos de sincronização de ovulação. Após essa IATF, segue-se um novo período de 32 a 39 dias, onde as vacas teriam uma nova chance de serem inseminadas por atividade, e ao final desse período, para que não, para que a gente não fique esperando por muito tempo essa vaca demonstrar cio, começamos um novo protocolo de sincronização e assim por diante. E o que é muito interessante desse sistema, é que pesquisas têm mostrado que entre 50% e 80% das vacas podem ser inseminadas naquele primeiro período de inseminação baseada em um sistema de medição de atividade, ou seja, antes da primeira IATF. Para produtores que queiram fazer um manejo reprodutivo com um pouco mais intensificado, a opção seria realizar a sincronização de ovulação de modo a programar a inseminação no primeiro dia de serviço, ou seja, o primeiro dia após o período de espera voluntário, e aí, em seguida, seguiria-se um período de 32 a 39 dias, uma janela de oportunidade para inseminação baseada em detecção de si. E após esse período, seguiria-se uma nova sincronização de ovulação com nova IATF. Qual seria, então, o grande benefício desse uso conjunto dos medidores de atividade com a IATF nessa segunda situação que está mostrada. Que com essa janela de inseminação por detecção de si logo após a IATF, temos a oportunidade de reinseminar vacas em um intervalo de tempo menor após a IATF, de modo que a gente não precise esperar até a próxima, até o próximo diagnóstico de gestação para detectar essa vaca vazia e, então, realizar a inseminação. E quais seriam outros benefícios do uso de medidores de atividade? A grande mensagem aqui é que é possível irmos além da melhoria da taxa de serviço. Temos, também, oportunidades de melhora na determinação do momento da inseminação, que será, então, sincronizada com o horário de início de atividade, a qual sabemos estar associada ao momento de ovulação. Temos associações entre si e fertilidade, mesmo na IATF. Ou seja, o que sabemos hoje? Que vacas inseminadas em tempo fixo que expressaram cio no momento daquela inseminação em tempo fixo apresentam uma concepção, uma taxa de concepção melhor do que vacas que não expressaram cio no momento daquela IATF. Então, com medidores de atividade, temos uma medida muito precisa de quais vacas expressaram cio na IATF e quais não expressaram. E, com isso, podemos, por exemplo, direcionar o tipo de sêmen que será utilizado naquela inseminação. E o que temos, também, é a oportunidade de utilização da medição de atividade como um novo fenótipo. Algumas pesquisas têm mostrado que vacas que têm um melhor mérito genético para a fertilidade são vacas que têm um melhor perfil metabólico no início da lactação, um perfil metabólico que favoreça uma melhor produção e melhor reprodução naquela lactação, e são também animais que têm melhor expressão de cio, ou que têm uma expressão de cio mais intensa quando detectada com medidores de atividade. Ou seja, a medição de atividade, ela pode vir a ser um fenótipo para animais que são geneticamente superiores para a fertilidade. Então, se falarmos em cinco fatores essenciais para o sucesso da reprodução, como a inseminação de vacas rapidamente após o final do período de espera voluntário, a inseminação de vacas no horário correto em relação ao cio e ovulação, uma inseminação eficiente com boa rotina, a identificação de vacas vazias rapidamente após a inseminação e também uma reinseminação rápida de vacas que receberam um diagnóstico negativo, vemos que os medidores de atividade podem nos auxiliar a alcançar o sucesso em quatro desses cinco pontos. Estas são algumas das oportunidades que temos ao usar tecnologias de precisão no manejo reprodutivo de um rebanho. Os medidores de atividade representam, portanto, um dos usos das tecnologias de precisão no manejo de rebanhos leiteiros. E este gerenciamento de rebanho de alta precisão é o que é feito com o Delaval Delpro, que é o nosso software de gerenciamento de rebanho. Neste vídeo vimos como um dos pilares do gerenciamento de rebanho, que é a reprodução, pode ser melhorado para ajudar o produtor a superar alguns dos desafios, como a rentabilidade e a eficiência de produção. E o Delaval Delpro, ele está estruturado ao redor destes cinco pilares do gerenciamento de rebanho, que são a ordem, a alimentação, saúde, a reprodução e o desempenho, para ajudar o produtor a superar os maiores desafios da pecuária de leite moderno. Então, obrigada por assistir.